Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Pedro Guimarães, então gente no vídeo de hoje eu tô aqui com duas plaquinhas do eu nunca, beleza? Então eu tenho um convidado muito especial comigo, meu amigo, mas antes de você ver ele, deixa muito like aí no vídeo, se inscreve no canal, divulgando pra todo mundo, ativa o sininho, 5 inscritos, vou tá pintando meu cabelo de branco ou de laranja, vocês que escolhem, deixem aí nos comentários, pode ser um convidado especial. Fala aí galera, aqui é o Daniel. Então gente, já tô aqui com as perguntas do bote, vou embaralhar pra gente começar o meu nunca, beleza? Esse vídeo merece muito like, de verdade. Quem começa? Importante. Pode poupar? Vem, eu começo. É 10 perguntas, tá galera? Produção preparou pra mim. Você quer? Ah, ok. Eu nunca comi escondido pra não dividir. Não me deixa. 1, 2, 3, 1. Todo mundo já fez isso atuando. Não tem quem, a maioria das vezes é quando a minha mãe, ela compra, vamos supor, uma caixa de chocolate pra mim, aí eu escondo assim, no meio da madrugada, como eu vou dormir tarde, eu começo a comer, comer, comer. Eu já fiz isso na casa do meu pai, e eu já fiz isso na minha casa, porque minha mãe teve, no dia que ela comprou aquela caixa de bombom e tal, da lágrima, do céu. Aí eu peguei 5 chocolates preferidos, meu, aí eu deixei o resto lá pra mim. Aí eu fui comendo. Se eu não gosto de amendoim, aí eu deixei o chocolate amendoim lá. Tá, vamos lá, galera, me baralhar de novo. Vou deixar isso daqui. Isso é bolso? Sei, não. Não, 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 não. Nunca peguei comida em festa e levei pra casa. 1, 2, 3 e... Eu já, velho. Eu nunca, galera, eu nunca fiz isso, mas meu pai, minha mãe, minha tia, eles já fizeram, que eles pegam lá o pratinho de doce, colocam lá pra casa, mas eu nunca fiz isso. A galera já fez isso, é que minha mãe mandou, assim, sabe? É mentira, ela não mandou. Eu que peguei um copo, eu peguei 3 copinhos, aí eu enchi de salgadinho, assim, aí eu peguei um pratinho e coloquei um pedaço de bolo pra ele, meu Deus. Aí eu falei que era pra minha mãe, só que não é. Tá, vai, vamos lá. Vamos baralhar. Galera, esse vídeo merece muito like mesmo, beleza? Explode o like aí. Meta do ano 300 inscritos, pode pegar. Um ano? É. O outro? É. É. A gente não vai chegar, mas... Vamos lá. Esse eu tenho dois. Não. Ih, eu nunca peidei em público. Um, dois, três e... Eu já, a maioria das vezes, desculpa admitir, mas foi na escola. Ah, na escola foi uma vez, duas. Na escola eu tenho vergonha. Ah, então, assim, eu também tento segurar, só que eu sei que quando eu seguro, não sai barulho. Aí só sai aquele... Mas... Aí é. É demais. Vamos lá, galera. Vou pegar logo esse daqui. Ficou isolado. Eu nunca usei cueca do avesso. Um, dois, três e... Eu nunca... Tô louco, mano. É porque é na... É, minha mãe que arruma ainda a minha mala. Quer dizer, já parou. Minha mãe já parou de arrumar a mala pra mim. Mas antes ela arrumava e ela esquecia de colocar cueca. Aí eu e eu que aqui tava no corpo. Aí eu tinha que ir de... Aí eu tinha... Mais ou menos depois de um dia eu tinha que voltar na minha casa. Aí tá, um dia. Só eu pego. Ai, que maravilha. Mas, minha mãe, ó. Ninguém quer pegar essa grandona aqui, ó. Eu nunca menti que a comida estava boa. Minha mãe vai ver se ela vai ver se ela vai ter de comer. Um, dois, três e... Eu já. Eu já falei pra minha mãe que a comida dela tava boa, mas ela não tava boa. Ah, minha mãe já sei. Não. Não, é que... Não, é meio que... Não é que enjoa. É porque... Como você comeu muito frequente aquela comida, parece que fica com um gosto mais estranho. Teve uma vez que eu fui na casa de um amigo meu e... Eu não sei que tirou a comida. Foi. Aí a mãe dele, é... Ela fazia o arroz sem sal. Aí ela perguntou assim. Tá bom, Daniel? Ó. Tá ótimo. É comida boa. É a melhor comida e a melhor comida da minha vida. Eu nunca menti para os meus pais. Você mentiu a vez que eu não vi lá. Que só... Nossa, gente. Era quatro horas. Era quatro horas da manhã. A mãe dele foi lá na sala. Aí tava eu e ele. Aí ele fingiu que tava dormindo. Do nada, assim. E eu lá, mó jogando vídeo gay. Então, ele... Mentiroso. Vai. Sua? Uhum. Vai. Eita. Vamos lá, galera. Eu mereço muito like esse vídeo. Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Vamos lá, deixa eu cantar. Eu já sei. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Então, né, galera. Enquanto ele tá ligado, né? Já deixa o seu like. Um, dois, três. Eu nunca... Eu fiquei sem tomar banho porque o primeiro dia na casa do meu primo eu fui limpo. Aí no segundo dia eu só fiquei no sofá. Eu não fiz nada. Ah, eu nunca fiquei três dias sem tomar banho, então eu tenho que pegar um com cinco. Não, dois. É, dois. Não, mas aí no final do segundo dia eu tô me evando. Então eu não conto. Ah, mas é quase. Ah, eu tô luto. Tá bom, vai. É você. Vamos deixar o último no final. Que último? Esse aqui, ó. Não, esse cantão aqui porque ele parece ser uma pergunta mais polêmica. Esse aí é pro pessoal da escola, hein? Eu nunca colhei na prova. Um, dois, três e... Já? Eu já. Ô, vou... Ah, tipo olhar assim de longe e pegar. Eu pedi. Eu pedi uma e dei outra. Porque ele também... Sabe o Dudu? Ah, mas qual? Então, eu dei uma resposta pra ele e pedi outra. Galera, nunca. Porque mesmo eu sendo meio burrinha... Burrinha. Mesmo eu sendo meio burrinha. Eu... Ah, mano. A minha mãe já me falou pra mim não colar na prova. Porque vem errado. E eu também sempre fiquei com medo da professora. Me pegar a colana e me mandar pra diretoria. Então, eu sou eu que vai. Não, pega o grandão. Vamos deixar o grandão aqui. Eu nunca matei a aula. Mentira. Vai. Um, dois, três e... Eu nunca. Também não. É melhor não. Não faz sentido. Vai, você. Imagina, eu chego lá na casa do amigo. Ele não vai tá lá. Ele vai tá na escola. Não, mãe. É a casa de um amigo da mãe. Eu vou de tarde. Ô, mãe do meu amigo. Deixa eu entrar. Minha mãe foi trabalhando. Não tem onde ficar. Vai pra escola, menino. Eu nem preciso, seu povo. Então, por que você tá grande? O que tá escrito aqui? Ah, eu nunca treinei beijo de língua. A pessoa não assistiu esse vídeo, hein? Ah, não. A pessoa não já sabe o nome. Eu não sei. Ah, ele falou que já, galera. Ele já treinou com o quê? Gelo e laranja. Gelo e laranja. Ó, raro, claro. Isso é lindo. Então, galera. Fez esse vídeo. Acabou todas as perguntas do meu link. Galera, explode o like, mano. Tira o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal pra gente chegar a 50 inscritos e eu pintar o meu cabelo de branco ou de laranja. Galera, chegando a 50 inscritos eu vou pintar o meu cabelo. E 300 inscritos vai ter uma surpresa muito top e o meu cabelo vai ficar colorido, beleza? Então, mano, vale a pena você se inscrever no canal, beleza? Divulgar o canal pra todo mundo. Foi esse o vídeo. Valeu, falou e fui. Dá o tchau. Falou, galera. Se você quiser ir mais vídeos comigo, só deixar aí nos comentários, hein? Falou. Deixa o like. Hum, que probleminha. Hum, que probleminha.